E aí gente, tudo bem? Canivetes e Músicas, muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando uma coisa que normalmente a gente não faz e as pessoas às vezes reclamam. Pô, mostra o canivete, diz quanto é, como é que fica, com cupom de desconto, sem cupom de desconto, que a gente quer saber mesmo o preço. Parece algo mais comercial, mas muitos pedem isso. Então a gente vai fazer mostrando direitinho, olha, o preço é esse, com cupom fica isso, como é que fica, com o frete, sem o frete. Até porque a gente vai falar de uma promoção da CIMI, que eu digo, essa é muito interessante. Por quê? Porque é a hora de você comprar uma ferramenta mais barata, que é agora a promoção do dia 9 ao dia 15 de setembro. Se liga aí. Olha, nossa chave Pix sempre aparece aqui, é o nosso e-mail, tá? firmoneto.com.br, ok? A gente recebe pequenas doações e agradece muito, isso ajuda a manter o canal. Quando alguém faz uma doação, eu sempre, antes do vídeo, olho o extrato lá do Pix e boto o nome da pessoa, como aparece lá no extrato, a gente bota aqui. Se não teve, é porque deu um vídeo para o outro e não foi feito nenhum tipo de doação. A gente bota como agradecimento, tá? Como muito obrigado. Eu sei que ninguém, opa, bati, eu sei que ninguém faz doação para canal pequeno esperando que apareça o nome em um micro canal como o nosso. Certo? Esse é o procedimento. Se você puder, considere a possibilidade de ser membro do canal, os membros recebem antes todos os vídeos, podem nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique aqui também, tá? Isso só não ocorre se acontecer algum problema com o canal, ele ter que parar por algum motivo, né? Tá certo? Essas são os procedimentos iniciais. Agora, vamos rodar a vinheta para a gente falar de duas ferramentas da Simo. Eu vou escolher duas a princípio, porque é das mais queridas. Depois a gente vai falar de outras, tá? Ao longo da semana dessa promoção de 9 a 15 de setembro, desse mês agora. Começa 9 e acaba 15. Se liga que é a hora mesmo de comprar essas ferramentas mais baratas, mais em conta. Às vezes o cara quer só um canivete. Eu vou logo dizer porquê e a gente faz o procedimento de mostrar de perto. Por quê? O desconto é o mesmo, o nosso cupom de desconto que você conhece, né? Lá no site da Simo, Simo FI, vale, o ano todo ele é vale, tá tudo certo. Só que no normal, o que a Simo consegue é fazer frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de 250 reais. E aí, às vezes fica difícil, porque o cara quer um canivete que custa 100, pô, vai ter que pagar frete. Às vezes o frete é caro e eu reconheço que o frete muitas vezes é um bom percentual do custo daquela ferramenta, né? Dá um bom valor, vamos dizer assim. Daria, às vezes, para outra ferramenta o valor do frete. Acontece dependendo do lugar. Mas as empresas não podem fugir disso. Eu vendo nossas bainhazinhas, eu não posso fugir do frete. O frete eu tenho que pagar integralmente, né? E com a Simo, mesmo sendo uma empresa muito maior, é uma indústria, mas também tem os acordos que eles fazem, tem que pagar os fretes, né? Ou seja, não dá para fugir muito. De 9 a 15 de setembro, a partir de 60 reais, meia zero, o frete já vai ser grátis. Só nesse período, tá, gente? Cupom de desconto vale o ano todo. Quem quer fazer compras maiores, pode fazer hoje, não importa. Porque passou de 250, já é frete grátis. Apenas de 9 a 15, a partir de 60, meia zero. Olha como está bom, viu? Eu sou um cara que faz crítica de que é caro as coisas e é caro mesmo. Mas nesse caso, convenhamos. Tá legal, não tá não? Para quem quer comprar uma ferramenta, eu vou dar dois exemplos aqui. Bem claros, bem interessantes, tá? Roda a vinheta, vamos voltar. Bom, gente, depois vamos lá para a gente entender. Eu vou começar, por exemplo, com esse canivete. Que eu já tenho vários vídeos aí dizendo, é o meu melhor canivete pica-fumo. Por quê? Porque é justinho, tem trava nas costas, pesadinho. Canivete interessante para pega, bom de corte. Essa lâmina larga ajuda para caramba para corte. A trava funciona muito bem, é uma das mais seguras, essa trava nas costas, que a gente chama lock back, o back lock, enfim. É super interessante esse canivete. Eu considero ele o meu melhor pica-fumo desses tradicionais, desses básicos. Eu considero esse canivete o melhor por todo esse conjunto de coisas e por ser um canivete super justo. Quando eu peguei nesse canivete, foi através de uma conversa com o Fabiano Inácio, meu querido amigo, para quem manda um abraço. Eu digo, puxa, esse é um canivete. Esse dá segurança, aquele canivete que dá segurança. Eu não vou para uma situação de campo, de roça, sem ter esse canivetinho aqui comigo, porque eu achei ele um baita canivete. Vamos ver como é que ele ficaria hoje, se você entrar no site da Simo, já sabe, né? CutelariaSimo.com.br, cupom de desconto SimoFI. Vamos lá. Você entrando hoje no site da Simo, este canivete custa R$132,65. R$132,65. Com o nosso cupom de desconto SimoFI, fica R$106,12. R$107,00, né? R$106,12. R$106,50. Pronto, você pode comprar ele de R$9,00 a R$15,00 de setembro, pagando esse valor e receber de graça na sua casa. O frete, dependendo de onde você mora, poderia custar muito mais alto, né? Poderia entrar aí mais uns R$50,00, R$60,00, R$40,00, sei lá quanto, reais a mais. Por isso que eu digo que é o momento de você comprar, quem quer comprar um, pronto, eu só quero esse. Eu só estou a fim deste canivete. Eu quero ele, pronto, é agora a hora. Isso é verdade. Concorde comigo. E você quer outro, se vai passar de R$250,00, em qualquer tempo, está garantido o frete grátis a partir de R$250,00 para todo o Brasil. Para todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Acre. Certo? Vamos dar um exemplo agora mais chocante ainda, que chega a ser chocante. Chega a ser chocante. Prybar, essa ferramenta que um monte de gente adora. O pé de cabra da cima, o pé de cabra para EDC, pequenininho, um aço super resistente. Essa ferramenta é uma disputa. Tem esse bitzinho aqui, né? Que você pode usar, enganchar aqui, usar várias funções. Régua, clipe de bolso, tirador de prego, várias bocas aqui, abridor de garrafas. É uma multifunção. Isso é um multifuncional. Prybar é um multifuncional. Esse da cima é um multifuncional. E vê só como esse canivete entra em uma condição bem especial. A Prybar, vê só. Eu falei, né? De 9 a 15, frete grátis a partir de R$60,00. Vê só. Vê que esse é o limite. É a hora. Todo mundo vai ter uma Prybar agora. Por quê? Se você entrar agora, site da CIM, bota lá Prybar, você vai encontrar o Prybar. Eu vou deixar o link desses dois. Mas todos os outros entram na mesma condição, tá? Prybar custa R$77,41. Isso que eu estou dizendo é hoje, tá, gente? Se não houver nenhum aumento, eu acho que não vai haver, não. Aumento, não. Mas ela custa hoje R$77,41. Com o cupom de desconto, ela vai para R$62,00. No limite. R$62,00. Então, se eu lhe disser que você pode comprar essa Prybar, pagar os R$62,00 e receber de graça. Pô, se você morar um pouco mais distante, o frete vai ser alto, sai praticamente de graça uma ferramenta dessa. Ou vai sair por R$20,00, R$30,00, vamos dizer assim. Tá? Então, veja se o que eu estou dizendo não faz sentido. Veja se não é realmente o momento de comprar uma ferramenta só. Né? Claro que, como eu digo, quer comprar mais coisas, você pode comprar agora. Completou R$250,00, perceba lá, bote o cupom e veja que eu... Bota cupom em tudo, tá, gente? Aplicável o cupom do mesmo jeito. Perceba que você vai ter o frete graça. Passou R$250,00, vai ser graça de qualquer forma. Mas para quem está buscando uma ferramenta, eu quero só a Prybar. Eu quero só essa ferramenta. No momento eu não quero outra. É esta que eu quero. A hora é agora. Porque essa está no limite, R$62,00. Coincidentemente, está no limite. E é uma das ferramentas mais queridas da Simo. E os outros também. O de R$106,00. Vai imaginar o Simo Healer, que você queira. Pô, vai lá dar, sei lá, 100 de alguma coisa, 100 de tanto, com cupom, baixa bastante. Aí você não vai pagar frete, também é uma boa oportunidade. Né? Então, para você comprar até R$250,00, a hora é agora. Até R$249,00. A partir de R$250,00, a qualquer hora é a hora. Segura a onda. A gente sempre diz e eu vou repetir. Não tem acordo comigo. Cuidado, não faz compra pela compra, não faz compra pelo impulso. Ver mesmo se é uma boa oportunidade. A maioria das pessoas não estão comprando por comprar. Estão esperando uma oportunidade. Eu creio que essa seja uma. Diga aí se vocês acham que é também. Eu adorei essa promoção por isso. Porque ficava inviável você comprar uma dessa só. Se você só quisesse uma dessa. Aí você ficava procurando coisa para completar os R$250,00 para ter o frete grátis. Agora é só ela. Agora é só nesses dias, tá gente? Não nos cobre. Se você estiver vendo depois, dia 16 de setembro, acabou. Já era, já não rola mais, tá? Aí você completa os R$250,00 ou realmente paga o frete. Se o frete for barato, não faz tanta diferença assim. Veja, o site mostra o valor do frete. Tá? A Simo é nossa parceira. O site é cutelariacimo.com.br. O cupom de desconto é SIMOFI. Isso está garantido com a parceria que a gente tem com a Simo, da qual eu tenho muito orgulho. Obrigado a Simo por me querer como parceiro, por me aceitar como parceiro. Foi eu pedir, tá? Eles não pediram nada. Eu liguei para lá certa vez para saber algumas coisas e me ofereci para esse caso. E eles toparam. Eu obrigado e é isso mesmo. Quero continuar com essa parceria. Inclusive, vou ver se consigo mais uns dois bonézinhos da Simo. Eu adoro esses bonés. Está à venda também, viu gente? Pode ser. Eu não vi o preço. Mas pode ser outra oportunidade para você comprar aí nessa história. Tá? Pode ser. Eu não vi o preço. Realmente eu não vi o preço do boné. Mas é um consultado aí. O site é esse. Dessas duas ferramentas que nós mostramos aqui, eu vou deixar o link abaixo. Mas tudo do site entra. Ok. Acho que foi uma boa, não foi? Nossa chave Pix aparece aqui. Para pequenas doações nós recebemos e agradecemos. Pequenas doações são muito úteis aqui para o nosso pequeno canal. Cada vez mais a gente está tentando ter isso como realmente um trabalho. Bote aspas nisso. Porque dá um certo prazer. Eu faço amigos. Tenho vocês aí. Tenho eu aqui e tal. E eu estou gravando no 7 de setembro. Não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo. Eu estou gravando hoje 7 de setembro. Tá? Bom 7 de setembro para todos nós. Agora tranquilos. Sem aquela alvoroço. Fazer uma coisa realmente da civilidade, do respeito. Que prega. Um abraço a todos os meus irmãos e irmãs militares. Que estão compenetrados seguramente aí na segurança de uma possível ameaça internacional. Que se Deus quiser não vai haver. Que é para isso que o Exército. Estou falando do Exército. Mas todos os nossos companheiros e companheiras das polícias militares e civis. Um abraço. Digo eles. Mas 7 de setembro é para todo mundo. É o dia da gente simbolizar nosso patriotismo de verdade. Nosso corporativismo de alguma forma. Proteger o nosso povo de algum jeito. Sem discriminar ninguém. Sem nenhum tipo de preconceito. É isso que a gente pensa. É isso que a gente prega. É assim que a gente... E claro, dentro do que eu penso. Sempre cada vez mais políticas afirmativas para o que a gente chama de minorias. Isso eu acho essencial para qualquer governo. Para qualquer país. Para qualquer nação. A gente não quer que isso aqui seja apenas um acampamento. Estamos falando que tem muita responsabilidade. Nós estamos falando aí de novo voltamos, graças a Deus, a ser uma das 10 maiores economias do mundo. Então isso é coisa séria. Isso é coisa muito séria. Tínhamos perdido esse lugar. Voltamos. Somos uma das 10 maiores economias do mundo. Está faltando. Eu concordo. Faço críticas pesadas a isso. Uma melhor distribuição de renda. Um aumento maior do salário mínimo. Infelizmente estava congelado. Voltou a aumentar. Pouquinho. Podia ser um pouquinho mais. Eu tenho certeza que o Brasil tem condições de patrocinar um salário mínimo bem melhor do que esse. Até porque nós somos agora um dos piores salários mínimos da América. Não tem lógica isso. Não tem porquê. A gente tem que sonhar realmente com uma nação de classe média. Que é o que a gente gostaria de ser. Concordam? Se não, também são bem-vindos da mesma forma. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. E este é o antigo.